Este é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é da nossa sessão de provas de topografia sobre escavação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade a você. Aproveite para fazer agora durante a nossa vinheta. É rapidinho! A questão é a seguinte. Um engenheiro foi contratado para construir um pátio de um posto de combustíveis. Ele terá de enterrar três tanques cilíndricos com comprimento igual a 10 metros e diâmetro igual a 2 metros. Na horizontal, em áreas distintas do terreno. Considerando que os tanques deverão ficar enterrados a 1 metro da sua parte superior, em relação ao nível do terreno original, que é completamente plano, calcule o volume de solo em metros cúbicos que foi escavado e que deverá ser expurgado, com o fator de empolamento 1,15, pois o solo retirado não será reutilizado no reaterro. Considere a largura da vala com uma folga de meio metro em todo o perímetro da escavação, para que o reaterro futuro possa preencher todo este espaço, de modo a envolver as laterais e a parte superior dos tanques. Vejam, parece uma questão complicada, mas não é. É uma questão meramente de interpretação e de leitura. O aluno tem que entender o que é que ele vai fazer. E isso simula bem o que temos que fazer na prática do dia a dia. E os alunos estão muito habituados a fazer aquelas questões do tipo padrão, que normalmente a gente coloca nas provas. Só que, normalmente, eu faço alguma variação. E essa é uma delas. Eu apliquei agora em uma prova de topografia deste semestre. E estou aqui compartilhando com todos vocês, que são meus alunos também virtuais, e também os presenciais que querem ver esse tipo de questão, que é bem interessante. Mas vocês vão ver que, apesar do tamanho e do texto, a questão se resume de uma forma muito simples. Vamos para algumas informações importantes, que são os dados. Aquela coisa que sempre eu passo para os meus alunos, que é você ter um procedimento padrão para evitar erros. Quando você vai resolver uma questão, principalmente na prova, que tem o fator também que ninguém pode negar, da pressão, da própria situação. Mas o aluno que estudou não terá problemas para resolver as questões. Então, são três tanques de combustíveis para serem enterrados em lugares, primeiro, distintos. Então, eles não estão em sequência, eles não estão um ao lado do outro. Eles são independentes. Então, isso quer dizer que basta eu fazer para um e multiplicar por três. Então, no caso aí, está aí o tanque, ele tem dois metros de diâmetro e dez metros de comprimento. Então, o que a gente nota é que as pessoas ainda querem fazer cálculo de volume, essa coisa toda do cilindro. Mas, nesse caso, como é a escavação da vala, então, pouco vai importar isso. O que me importa é esse diâmetro, que ele tanto vai servir na lateral, para definir quanto eu vou cavar na lateral da vala, e também quanto eu vou cavar no comprimento dessa vala. Certo? Então, vamos para as considerações. Então, os dados foram Diâmetro, igual a dois metros. Comprimento, dez metros. Solo sobre os tanques, um metro. Folga em todo o perímetro. Até isso atrapalha os aranos. O que é o perímetro? É todo o percurso que você tem que fazer de uma figura geométrica. Nesse caso aí, vai ser um retângulo. Então, nesse caso, eu vou ter que dar uma folga para todos os lados. Então, a dimensão da vala, a profundidade, dois mais um é igual a três, e a largura, dois mais um, porque não é meio metro para cada lado, no caso do perímetro, e na profundidade foi dado na caixão do problema, já. Que tinha que ficar um metro de solo sobre o tubo. Então, está faltando o quê só? O comprimento, que é dez mais um é igual a onze. Então, eu tenho essas três medidas. Três, três e onze. Então, eu já tenho o volume ABC. A fórmula do volume. Então, o volume escavado, que foi a pergunta, e ainda tem um fator de empolamento. E esse fator de empolamento vai fazer o quê? Vai incorporar vazios. Quando a gente cava, vai acontecer essa desagregação do solo, e isso vai fazer com que o solo aumente de volume. E esse aumento é de quinze por cento, no caso aí, que foi dado no problema. Então, vamos calcular. Volume da vala. Três por três, que dá... E onze, né? Dá noventa e nove. Veja como é simples a conta. E agora, como são três valas, eu tenho que fazer isso para as três. Então, é só multiplicar por três, eu vou ter um volume de duzentos e noventa e sete metros cúbicos. Mais lembre-se, que ainda tem o quê? O empolamento. Colocando o empolamento, vamos ter trezentos e quarenta e um vírgula cinquenta e cinco metros cúbicos. Vejam que é uma questão bastante simples, apenas requer atenção e interpretação. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like, hein? Até as próximas! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma